Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! E o D&D 5.5 vai chegar com toda a força mesmo, hein? E pelo visto, várias regras que foram originárias do Tasha vão ser oficializadas. Inclusive, algumas regrinhas específicas que podem mudar por completo algumas classes. Inclusive, já fizemos um vídeo aqui pro canal que mostra todas as diferenciações novas pro guerreiro. Depois dá uma olhadinha lá que vale a pena. Mas nesse vídeo em específico aqui, vamos falar do monge. Sabia que ele tem tipo 4 habilidades novas? Então vamos explicar essas novas habilidades monásticas agora! Então, no livro da Tasha, o monge recebeu 4 poderes novos. Um poder da arma dedicada, que amplia as possibilidades de escolhas das armas de monge. Novas regras sobre o ataque de Ki, vai ter a cura acelerada e vai ter a mira focalizada. Então, vamos começar pelo primeiro. O poder da arma dedicada. Essa aí vai ser uma nova característica de monge que ele alcança no segundo nível. No qual você treinou para que pudesse utilizar uma variedade de armas como armas de monge. Não apenas armas de ataque corpo a corpo simples e espadas curtas. Ou seja, agora o monge tem acesso a muito mais armas, que vão ser consideradas armas de monge. Mas você sabe direitinho quais são as regras que você utiliza quando você quer atacar com uma arma de monge? Eu te relembro logo. Você pode usar destreza ao invés de força para jogadas de ataque e dano com as suas armas de monge. Tá, mas podendo escolher outras armas como armas de monge, no que isso implica? No que isso implica? Que qualquer arma que eu escolher como arma de monge vai ser como se ela tivesse acuidade. Eu vou poder colocar minha destreza tanto na jogada de ataque quanto no dano. Independentemente dela ser uma arma propícia à acuidade ou não. E claro, vai ter uma outra implicação muito interessante também. Porém, que quando você usa a sua ação de ataque com uma arma de monge no seu turno, você pode realizar um golpe desarmado como ação bônus. Por exemplo, você realiza a ação de ataque com bordão. Você também poderá realizar um golpe desarmado como ação bônus. Assumindo que você ainda não teve uma ação bônus nesse turno. Ou seja, quando você ataca com uma arma de monge, você pode bater com ela e com sua ação bônus dar um ataque desarmado. Sempre que terminar um descanso curto ou longo, você pode tocar uma arma, concentrar o seu ki nela, e então considerar essa arma como uma arma de monge até que você utilize essa característica novamente. E tipo, só precisa você terminar um descanso curto ou longo pra escolher uma arma. E você nem gasta nenhum ponto de ki. Você só concentra ali nela e ponto final. Então quer dizer que agora você pode jogar com aquele seu monge com uma espada larga? Então, infelizmente não. Porque também não é qualquer arma. Ainda existem algumas regras específicas de quais podem ser essas armas selecionadas. A arma escolhida deve atender os seguintes critérios. 1. A arma deve ser uma arma simples ou marcial. Até aí tudo bem, né? A maioria das armas são simples ou marciais mesmo. 2. Ela não pode possuir as propriedades pesada ou especial. Ah, então aí já não dá pra usar, por exemplo, uma rede, ou uma lança longa, ou a nossa tão desejada espada larga para um monge. Mas tudo bem, né? Pelo menos já amplia um pouco as possibilidades. Em terceiro lugar, você deve ter proficiência com ela. Ah, essa parte foi chata. O monge não tem quase proficiência com nada. O monge só tem proficiência com armas simples e uma espada curta. Então, se a gente juntar todas essas características em uma ideia só, dá pra gente fazer um estardalhaço. Ou seja, agora dá pra gente criar um anão monge que usa um machado de batalha. Se liga só no raciocínio. O machado de batalha é uma arma que dá um D8 de dano. Que é muito melhor do que o ataque desarmado do monge, que é um D4 no segundo nível. Nível no qual ele ganha essa nova habilidade. Porém, o machado de batalha não é pesado. Ele é uma arma versátil. Que significa que se você utilizá-lo com uma mão, ele causa um D8 de dano. E se você utilizá-lo com as duas mãos, ele dá um D10 de dano. E como o monge não vai fazer muita coisa com a outra mão, não vai usar um escudo nem nada, dá pra ele ficar atacando com esse machado segurando as duas mãos. E esse nosso monge, sendo anão, ele tem proficiência em usar esse machado. Que é uma habilidade da raça dele. Raça que a gente discutiu bastante nesse vídeo aqui. Qualquer coisa dá uma olhadinha lá também. É um ótimo vídeo pra você criar anões independente da classe. Então essa arma vai seguir todos os preceitos. É uma arma marcial, que agora pode ser elegível como arma de monge. Ela não tem a propriedade nem pesada nem especial, podendo ser elegível como arma de monge. E o nosso personagem ainda vai saber utilizar. Não porque essa é uma arma que os monges sabem usar. Mas sim uma arma que faz parte do treinamento de combate dos anões. Então todos os anões vão saber usar. Então levando em consideração essas novas regras do Tasha, você consegue fazer o seu anão monge porradeiro com um machado de batalha de duas mãos. Lembra que no nosso vídeo de guerreiros tinha uma estratégia lá que a gente podia fazer um guerreiro que batia muito com a mão? Que podia até tretar com um monge? Então agora a gente tem um monge com um machado de duas mãos. Que pode inclusive tretar com um guerreiro. Essas regras do Tasha são uma doideira. Um guerreiro batendo com a mão e um monge batendo com um machado. Quem diria, né? E já passamos da metade do vídeo. Se você ainda não deu like, não assinou o canal e não ativou o sininho das notificações, a hora é agora. Enquanto você dá esse like de oportunidade como uma ação bônus. Tá, agora eu vou voltar a explicar os novos poderes do monge. Houve uma grande mudança com relação ao ataque com o Ki. Que é uma característica de monge de terceiro nível. Se você gastar um ponto de Ki ou mais como parte de sua ação em seu turno, você pode fazer um ataque com um golpe desarmado ou arma de monge como uma ação bônus antes do final do turno. Então é só isso, a regrinha curta. Mas o grande pulo do gato é, no que essa regra implica? Que toda vez que eu usar um ponto de Ki pra realizar alguma ação no meu turno, a minha ação bônus pode ser um ataque com a arma de monge. Tipo aquela machadada louca. Então vamos supor, por exemplo, que eu seja um monge dos quatro elementos. Aquele que gasta um ponto de Ki consegue utilizar algumas magias. Eu posso gastar um ponto de Ki fazendo uma magia. E com a ação bônus eu dou uma machadada na galera. Ou se eu for um monge do caminho das sombras. Na hora que eu soltar uma magia tipo escuridão gastando dois pontos de Ki, com a ação bônus eu dou uma machadada na galera. Entre outras dezenas de possibilidades. A partir de agora, toda vez que gastar um ponto de Ki, pense bastante. Será que eu consigo usar a minha ação bônus pra dar um ataque com essa arma de monge? Pode valer muito a pena e mudar completamente a dinâmica de uma batalha. Outra nova habilidade também agora é a cura acelerada. Que é uma característica que você alcança no quarto nível de monge. Que como uma ação você pode gastar dois pontos de Ki e rolar um dado de artes marciais. Você recupera uma quantidade de pontos de vida igual ao resultado dessa jogada, mais seu bônus de proficiência. Hum, não sei se essa é muito boa não. Porque você ganha essa habilidade no quarto nível. Lá o seu dado de artes marciais é um D4. E o seu bônus de proficiência é mais dois. Logo, se você usar dois pontos de Ki, você pode curar um D4 mais dois. Sendo que o mínimo vai ser três e o máximo vai ser seis. Acho que talvez não valha muito a pena. Mas acho bom lembrar que você tá usando esse ponto de Ki como uma ação. E isso vai dar uma combadinha com as novas regras de ataque com Ki. Pois se você usar esses dois pontos de Ki pra se curar com uma ação, a sua ação bônus pode ser dar uma machadada na galera. Por isso que pra jogar de monge tem que estar muito ligado em tudo. Em tudo, tem que praticamente criar um fluxograma pra entender quais são as atitudes que você pode ter a cada turno. E entender muito bem todas as regras opcionais pro monge. Jogar de monge tem que entender muito bem do D&D. Senão corre o risco de ficar um personagem meio fracotinho. Mas o monge também tem outra habilidade que ele tá ganhando agora no quinto nível. A mira focalizada. E como eu falei, é uma característica de monge de quinto nível, né? Que quando você errar uma jogada de ataque, você pode gastar 1 a 3 pontos de Ki para melhorar a sua rolagem de ataque. Cada ponto de Ki gasto dessa maneira, você ganha mais 2 na jogada de ataque após ter rolado o D20. Deu pra entender? Suponhamos que o CA do inimigo seja a 20. E você rolou os dados, somou sua proficiência, somou sua destreza, somou tudo que tinha pra somar. E o resultado do seu ataque foi 18. Logo, um ataque 18 contra uma CA 20 não passa. Então o seu ataque erra. Com essa habilidade, você pode gastar 1 ponto de Ki e dar um bônus mais 2 pra você mesmo nesse ataque. Mesmo depois de já ter jogado o D20 sabendo se acerta ou se não acerta. Então gastando esse único ponto de Ki com a ação bônus, você pode dar uma machadada na galera com a ação bônus. Sem brincadeira, esse golpe de poder dar uma machadada com a ação bônus vai muito acalhar. Mas o grande papo dessa mira focalizada é que você não precisa gastar só 1 ponto de Ki. Mas sim, cada ponto de Ki que você gasta, ele dá um bônus mais 2 na jogada. Inclusive, você pode gastar 2 pontos de Ki que vai lhe dar um bônus mais 4 na sua jogada de ataque. Inclusive, você pode gastar até 3 pontos de Ki pra receber um bônus mais 6 na sua jogada de ataque. Tipo, você quer acertar esse vilão mesmo, né? Então, se você achava o monge do livro do jogador meio fraquinho, Saiba que essas regras que provavelmente vão entrar no D&D 5.5, ele pode melhorar bastante. É só você saber jogar. Lê bem o livro, interpreta bem que dá tudo certo. E se você não entender alguma parte, a gente pode tirar dúvidas dos inscritos. Manda um e-mail lá pra fabularioficial.com Tem várias opções de apoio, inclusive opções de apoio que eu posso trocar uma hora de ideia com você online. A gente pode discutir tudo que você bem entender de RPG. Um papo só nós dois mesmo. E ainda vou deixar outros vídeos aqui pra você continuar maratonando o canal fabulario. Aqui é só a produção de primeira mesmo. E mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do fabulario. E até uma próxima! Tchau, tchau, tchau!